Você vai conhecer agora a história de Bruno Landgraff e Marinalva Almeida. Duas trajetórias distintas que se uniram e agora buscam refazer a vida no esporte na vela adaptada. Bruno Landgraff, 29 anos. Era goleiro reserva do São Paulo em 2006, quando um acidente de carro o deixou paraplégico. Marinalva Almeida, 38 anos. Há 22, um acidente de moto causou a amputação da perna esquerda. Não virou notícia. Quer dizer, não até chamar a atenção em 2012 ao disputar a corrida São Silvestre. Bruno já era atleta da vela adaptada e procurava uma nova parceira na classe Scud 18, disputada em dupla. Como saiu na mídia que eu tinha feito São Silvestre, coisa e tal, e na vela estava precisando de uma proeira, eu fui convidada. Eu procurava pegar vídeos e alguns materiais que eu tinha em casa e poder passar um pouco para ela para poder melhorar, agilizar um pouco mais o aprendizado. Em 2015, o Bruno e a Marinalva completaram dois anos de parceria. E para marcar essa data, veio uma mudança que pode ser fundamental para que esse relacionamento dure mais alguns anos. Eles se conheceram em São Paulo. O local do treino era a represa de Guarapiranga. No meio de 2015, os dois se mudaram para Niterói, onde fica o centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vela Adaptada. Agora, eles têm toda a estrutura de que precisam. Lá, a gente não tem as mesmas condições de vento, ondas, marés, correntezas, né? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui é o essencial para a gente conseguir ter um bom desempenho na competição. Essa competição a que ela se refere pode ser a Paralimpíada do ano que vem. O Bruno já esteve em Londres, onde, junto com a Elane Cunha, terminou na última posição. Para o ano que vem, as coisas prometem ser bem diferentes. Eu acho que, em 2016, a gente chega bem mais preparado, com um tempo maior de treino, com o material certo para chegar nos jogos. E se, geralmente, as pessoas dizem que esporte em dupla é como um casamento, esses dois estão bem comprometidos. Junto com o técnico Pedro Paulo Pena, o PP, eles estão sempre revendo o próprio desempenho, discutindo, vendo como as coisas podem melhorar. Se a gente não está em sintonia aqui dentro do barco, as coisas não funcionam direito. Então, tem DR todo dia. A gente discute a relação todos os dias. Então, já sabe, né? Se vier medalha, não vai ter sido por acaso. É, tem DR, mas eles são um bom exemplo de dedicação, superação, companheirismo. E a gente quer dar parabéns aos paratletas, porque hoje é o dia do atleta paralímpico. Tomara que venha a medalha, né? Se vier medalha, não. Tomara que venha. Tomara que venha. Tomara que venha.